O estilo e os looks utilizados por Juliette Freire estão fazendo muito sucesso. Um dos mais falados e curtidos na internet foi o que ela usou numa das primeiras entrevistas fora do antigo confinamento. E esse look tem assinatura catarinense. Pertence à nova marca do Grupo La Moda. Então Juliette, mais um representante desses biotipos brasileiros, acabou usando um look que virou recorde de curtidas na internet. Foi a foto mais curtida em menos tempo já visto na história do Instagram. Um número até que assusta pelo impacto que isso causa. O look que ela vestiu acabou esgotando em poucas horas. Ele nem está à venda, ele está em produção, mas ele já está com uma produção limitada e esgotada. Então foi um furacão, entre outros que vão vir. A foto de Juliette com o look Amarante teve 2 milhões de curtidas em 6 minutos. Um recorde no Instagram. Eduardo Amarante, que assina a marca, desenhou as peças pensando na pluralidade da mulher brasileira. É um profissional muito particular. Tem o seu berço na moda mineira, tem uma construção de roupa muito sui gêneris, muito específica, muito afetuoso. E também é um profissional que vestiu a mulher de um jeito muito diferente. Então ele trouxe uma sensualidade não vista ainda para esse país. E como ele mesmo se define, é um cara que faz tudo com amor. Então ele transcende o trabalho, ele traz afeto, traz sensualidade. O grupo La Moda é um dos maiores do Brasil, produzindo cerca de 2 milhões e meio de produtos todos os anos. E para que tudo isso aconteça, são necessários 3 mil colaboradores, 2 mil e 500 pontos de venda, 24 lojas físicas. E ainda a marca tem uma forte presença no e-commerce. E a marca, em julho, abre as vendas e o Brasil inteiro só fala de Amarante, de Eduardo Amarante e do grupo. O grupo já tem outras 4 marcas e agora, com a mais recente, pretende conquistar um novo público e mais espaço no mercado. A Amarante entra no grupo La Moda para trazer uma nova marca com um olhar diferenciado, nesta moda mais premium, mais ornamentada e com um shape que ainda não era visto. Então a gente teve um cuidado muito grande para ter um portfólio de marcas que atendessem vários estilos, vários biotipos e faixas de mercado diferenciadas. Então o Eduardo abre um novo setor aqui dentro com um mercado bem grande. Essa mulher que chega e onde ela estiver, ela vai ser não só mais uma, mas uma mulher que ama, que se ama, que é amada.